Em nossa família temos três filhas e dois filhos, além do casal, o que gera diferentes combinações de comunicação que devem ser cultivadas. Marido, mulher, pais, filhos, irmão, irmã e assim por diante. A combinação existente em todas as famílias é pais e filhos. Infelizmente, os momentos em família, para muitos, está em extinção. A sociedade de hoje, as famílias, são tão fragmentadas e descentralizadas. Cada um segue uma direção diferente, uma correria. Eles quase têm que marcar hora na agenda dos filhos se quiserem conversar com eles. Por isso, as pessoas desistem da ideia do momento em família, de comunicação familiar. Conheci pessoas que davam tanta importância aos momentos em família, que preferiam não ter televisão, porque diziam que ela roubaria isso deles. Nos anos 70, a televisão realmente se tornou um problema. Minha esposa e eu estávamos determinados a manter nossos momentos em família e a comunicação familiar. Como todo mundo estava em casa às 5h30 da manhã, decidimos que teríamos nosso momento em família às 6h da manhã com o café. Eu acordava às 5h20 e ligava o som bem alto nas caixas espalhadas por toda a casa. Aí nos reuníamos em volta da mesa antes que as crianças pegassem um ônibus para a escola. Tínhamos um pequeno devocional, bem informal, de mais ou menos 3 minutos. E depois do café da manhã, eu procurava tirar o ensinamento espiritual do devocional. Depois perguntávamos pelo que eles queriam que orássemos por eles naquele dia. Eles sempre tinham pedido, tipo, Eu tenho uma prova de matemática difícil hoje ou alguma outra dificuldade que teriam durante o dia. E depois orávamos. Um deveria orar pela pessoa que estava à sua direita. Fazíamos um orar pelo outro para mantê-los acordados. O outro momento familiar que tínhamos era na hora do jantar. Todo dia jantávamos todos juntos e ninguém poderia sair durante uma hora, inclusive eu. Pus minha palavra nisso e, portanto, a hora do jantar não era nunca violada. Você já deve ter ouvido a história do supervisor que estava tentando convencer todo mundo do escritório a se inscrever como voluntário da Cruz Vermelha, mas só que ninguém queria. Ele mesmo não se inscreveu. Então o chefe dele o chamou e disse Queremos 100% de participação e envolvimento dos funcionários nisso. Ou você se inscreve, ou então está no olho da rua. Então o supervisor se inscreveu. E as pessoas perguntaram O que é que fez você mudar de ideia? E ele respondeu Ninguém nunca tinha me mostrado argumentos tão fortes como o chefe. Minha esposa tem esse dom de argumentar e explicar tudo muito bem. Eu entendi a mensagem. Hora do jantar, todo mundo em casa. Depois daquela uma hora do jantar, tínhamos a chamada a mesa redonda. Todos tinham que responder a três perguntas. O seu dia foi bom ou ruim? Qual foi a melhor e a pior coisa que aconteceu a você hoje? E a última era Você tem alguma coisa para perguntar, mostrar ou dizer? Havia algumas regras para essa mesa redonda. Se alguém tivesse alguma coisa para mostrar, deveria colocar essa coisa embaixo da cadeira. Um não poderia falar enquanto o outro estivesse respondendo as perguntas. Era a vez dele e não podia ser interrompido. Depois que todas as crianças tinham respondido as perguntas, os pais também as respondiam. Há pouco tempo fizemos uma reunião de família. Pela primeira vez, em sete anos, estávamos todos juntos. Cinco filhos e os pais. Genros e noras, netos, todos juntos. E como fazia sete anos que não nos reuníamos, fizemos nossa mesa redonda na casa da nossa filha. E as perguntas eram, como foram esses sete anos, bons ou maus? Qual foi a melhor coisa que aconteceu nesses sete anos? Qual foi a pior? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, mostrar ou contar sobre esses últimos sete anos? Ficamos conversando até quase uma da manhã. Era uma noite de sábado e tínhamos muitas mesas redondas para pôr em dia. Você nem imagina as coisas que descobrimos sobre nossos filhos nessas mesas redondas. Faça sua inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E cadastre-se gratuitamente em um dos cursos do Encontro com a Palavra. Você não pode perder esta oportunidade. Vá, cadastre-se, esteja mais próximo aqui do Encontro com a Palavra. Vamos crescendo cada vez mais em Deus. Isso é bênçãos para você e para a sua família.